Bom dia, tá? Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, uma aula com muito carinho aqui, peço a você que preste atenção nessa aula, essa aula é muito importante, porque nós vamos falar sobre uma das principais ações locatícias, passo a passo, para você saber como funciona e entender tudo, a ideia é que você conheça esse assunto de verdade, tá bom? Quando nós falamos de locação, o assunto é muito complexo, também eu sempre digo, nós temos vários nichos de mercados na locação, nós podemos usufruir na locação da gestão de imóveis, da locação, inclusive eu sempre falo que a locação, ela é sim um nicho de mercado para corretores e advogados, administração de imóveis, a própria locação com exclusividade para os corretores, além do compra e venda, então é um segmento interessante e muito rentável. Dentro desse cenário, o que a gente precisa saber? Muita informação, precisamos conhecer a lei 8.245 de 91 e também precisamos conhecer de forma obrigatória também a lei 8.245 de 91 e a lei 12.112 de 2009. É necessário conhecer a lei, a jurisprudência, porque nós temos muitos julgados diferentes em relação a questões locatícias, relações locatícias. Eu quero começar aqui pelo começo, então vamos iniciar de forma didática aqui. Só existe relação locatícia quando, de fato, nós temos um locador de um lado e o locatário do outro. Só existe, de fato, relação locatícia quando nós temos, de um lado, o locador e do outro lado, o locatário. Qualquer outra situação que não seja essa, eu não tenho locação. Aí não há que se falar em ações locatícias, mas outras ações. Reintegração de posse, emissão na posse, porque, de fato, não existe uma relação locatícia. Eu só uso, só falo de despejo quando, de fato, eu tenho uma relação locatícia. Vamos lá, nós temos nesse cenário algumas ações previstas na lei do inclinato. Lembrando que o Código Civil também fala de locação, locações de bens móveis, em caráter de exceção de bens imóveis, ok? E temos também, além do Código Civil, temos o Estatuto da Terra, o Estatuto da Cidade também, que vai tratar muito bem das locações rústicas, imóveis rurais, sítio, chacra, fazenda, rancho. Então, nós temos a seguinte situação. Quando nós falamos de despejo, é uma das ações locatícias. Nós temos o despejo, consignação de pagamento de aluguel, eu não sei para quem pagar, deposito em juízo. Isso o inquilino, o locatário, o locador, o imóvel foi abandonado pelo inquilino, o locador deposita em juízo, uma geladeira, um fogão, claro, também para se livrar de qualquer perda de danos. Existe a revisional, que é para aumentar ou diminuir o valor do aluguel, ambas partes podem utilizar, tem legitimidade de ativo locador ou locatário. E existe também a renovatória, nos contratos de locação comercial, no residencial, eu vou buscar a ação renovatória para renovar o contrato. Então, uma ação bem interessante, eu quero a renovação compulsória. Sem falar das ações novas, ação reparatória de luvas, quando eu pago luva indevidamente, isso acontece muito em shopping, galeria, a luva inicialmente pode ser cobrada, mas na renovação do contrato não. Então, também uma ação interessante. A ação que é muito nova, muito recente, é a ação de indenização de fundo de comércio. Então, o inquilino está no ponto comercial há 10 anos, e aí o locador pede o imóvel nada. Então, cabe sim, é de direito do inquilino pedir uma indenização, porque ele perdeu o comércio, perdeu a clientela. Então, também é uma ação muito interessante nesse cenário que devemos utilizar. Tá bom? Vamos lá. Dentro do estudo da ação de despejo, o que eu quero trazer para você? Locação, as ações locatícias, são ações consideradas de procedimento especial. São ações consideradas de procedimento especial. Quando nós falamos da ação de despejo, é uma delas. A ação de despejo pode ser acumulada com cobrança. Pode sim. E pode também ser acumulada com perdas e danos. Então, também pode ser acumulada. O advogado, a advogada, quando é procurada para fazer a ação de despejo, o que ele precisa saber? Precisa existir aluguel e atraso. E por quanto tempo? Ah, professor, três meses, seis meses, um mês. Não é verdade. Um dia de atraso já caberia a ação de despejo. É que o correto é notificar antes, não que seja obrigatório, para tentar resolver de forma amigável, consensual. E muitas vezes resolve. Quando não resolve, é feito o despejo posteriormente. Então, é um costume nosso, até para conciliar, tentar evitar uma ação, deixar o despejo, a ação de despejo, a partir de um segundo mês de atraso. Mas eu poderia propor a ação no dia seguinte, ao atraso. A ação de despejo é um processo judicial, gente, em que o proprietário ou possuidor de um determinado imóvel pode retirar um locatário inadimplente em um prazo estipulado pela justiça. Eu quero trazer para você que esse direito está previsto na lei do inclinato, a lei 8.245 de 91. Ponto importante. Não existe só o despejo por falta de pagamento. Existem várias teses para você usufruir de uma ação de despejo. O despejo pode ser proposto pela falta de pagamento, pela falta de pagamento dos acessórios. Então, fica combinado, estipulado no contrato de locação, que o inquilino tem que pagar a IPTU, que o inquilino tem que pagar condomínio, tem que pagar água, luz e não paga. Então, também seria motivo para fazer o despejo. Não só por falta de pagamento dos aluguéis, mas também dos acessórios. Outro ponto importante. Nós temos várias teses para usufruir da ação de despejo. Então, posto-usufruir da ação de despejo, em diversas situações, descumprimento contratual, ato ilícito. Então, nós tínhamos um caso no escritório, o inquilino pagava alugar em dia. Só que o locador, o proprietário, ficou sabendo que o inquilino montou um bordel no imóvel, próximo ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Então, ele queria rescindir o contrato. Foi feita a ação de despejo, ele ganhou. O locador ganhou, mesmo que o aluguel estivesse sendo pago em dia. Por quê? Porque é ato ilícito. Tínhamos outro caso interessante também, com o inquilino, um imóvel residencial, que tinha um fundo, um fundo que enterra, um fundo que tinha uma área grande para plantar. E o locador descobriu que o inquilino plantou maconha. Então, também pagava em dia o aluguel, mas fez um despejo por ato ilícito. Então, existe também essa possibilidade de despejar alguém, mesmo que ele, ele e ela, o inquilino pague em dia. Ato ilícito, descumprimento contratual, porque pintou a parede, fez o que não poderia fazer, sem autorização, isso é muito comum. Existe o despejo também por denúncia vazia. Esse despejo por denúncia vazia, a lei do inquilinato não obriga ninguém a fazer um lapso temporal contratual. Mas eu usufruo desse despejo por denúncia vazia quando o meu cliente fez um contrato de número 30 meses, ele quer o imóvel de volta. Então, despejo por culpa, por denúncia vazia. Denúncia vazia é que eu não preciso fundamentar. Por quê? Porque o grande fundamento é o fato do contrato ter sido feito por no mínimo 30 meses. Ninguém é obrigado a fazer por esse período. A lei dá uma abertura, nós fazemos o prazo que queremos, locador ou catar, mas quando é feito o contrato por no mínimo 30 meses, a vantagem do locador, o pus, o presente é esse, poder fazer um despejo por denúncia vazia. Não é ação de denúncia vazia, está errado, hein? É ação de despejo por denúncia vazia. Então, muita atenção em relação a isso. Uma dica de ouro, eu acho que já vale o curso aqui, é muito comum fazer despejo com cobrança. Cuidado, hein? Eu sempre falo com o nosso judiciário, vamos respeitar os bons profissionais que ali se encontrem. Tem muita gente boa, eu conheço muita gente que ama o que faz, assessor, assessora, juiz, juíza, mas tem muita gente ruim, muita gente que não merecia estar ali, não gosta do que faz. Julga de qualquer jeito, julga mal, não estuda, não se atualiza, é uma verdade. Então, eu oriento, sempre que for possível você, usufruir de ações separadas, usar essas ações separadas. Quando você pede, de fato, o despejo acumulado com cobrança, essa ação tende a enroscar, ser mais demorada. Então, uma estratégia muito interessante é você fazer a ação de despejo, por falta de pagamento, e se tem valores em aberto, você faz uma ação por fora, a ação de execução, que ela é mais rápida, o procedimento de execução é o mais sério. Nós temos três procedimentos, execução, especial e o procedimento comum. Então, costuma ser mais rápido, mais sério. Então, é uma estratégia interessante fazer por fora, a ação autônoma de execução. Porque você consegue já bloquear a conta, bloquear bens, então, é uma estratégia quando você advoga para o locador. Lembrando que o locador pode ser o proprietário ou o possuidor, tá bom? Vamos lá. Como que funciona o processo? Então, mesmo depois de muitas conversas, não foi possível resolver o problema entre o proprietário, o locador e o inquilino. O dono do imóvel, o possuidor, deve buscar o poder judiciário, através do advogado, especializado em direito imobiliário, deve buscar, para ingressar com ação de despejo. O locador deve apresentar um motivo relevante e documentos também que comprovem a situação, como comprovantes dos pagamentos em atraso, provas, prova, sim, dos cumprimentos da cláusula, das cláusulas contratuais, registro de conversas, WhatsApp, e-mail também, entre outros. Além disso, também é preciso ter em mãos o contrato de aluguel. Tá certo? Porque o contrato de aluguel, quando não é feito, eu abro uma preliminar na peça falando que o contrato é verbal, tá? Mas o ideal que tem é porque é uma relação complexa. A lei não obriga. Documentos pessoais, também, do locador, do locatário, RG, CPF, carteira de habilitação, e também quando tem a escritura pública, o contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda não é o que seja necessário juntar no processo. Eu sempre falo que não interessa a situação do locador, se ele é possuidor, se ele é proprietário, o inquilino tem que pagar aluguel. Eu tive um caso que eu quero dividir com você também, um conhecido, Marcos Santandes, cliente do escritório, ele comprou uma casa pela caixa. Ele foi morar em outra casa. Ele se apertou financeiramente e deixou de pagar o financiamento imobiliário com a caixa com o aluguel federal. E alugou imóvel. Antes até de se apertar, ele tinha alugado imóvel. O inquilino, sabendo disso, o que o inquilino fez? Ele deixou ele pagar o aluguel. O Marcos, quando ia cobrar o inquilino, o inquilino falou, não, você não paga a caixa, eu também não vou pagar você. Olha, desculpa, hein? Aí nós fizemos a ação de despejo e conseguimos despejar o inquilino, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A relação alocatícia se dá através do contrato. Tá bom? Então, importante. Vamos lá. Outro fato, também quero falar com você, importante, o que pode gerar uma ação de despejo? Então, normalmente, uma ação de despejo é solicitada quando acontece a falta de pagamento do aluguel. Mas outras situações também podem ocorrer. Então, como já falei aqui, a ação de despejo por falta de pagamento é a mais comum. Com um dia de atraso, eu posso usufruir da ação de despejo. Um dia de atraso no pagamento do aluguel. Ou também das contas em atraso, contas previstas no contrato, como condomínio, IPTU, luz, água, gás. O proprietário já pode pedir o despejo, sim. A ação de despejo por uso próprio também é uma outra ação muito utilizada. O locador tem direito de entrar com uma ação de despejo da casa, ou apartamento, caso seja para uso próprio, destinado para o fim residencial ou comercial. Ele também pode acionar a medida para o seu cônjuge. Pais, avós, filhos, netos, que façam uso residencial do local, desde que não tenham imóvel. O nome deles também é um ponto importante. Então, também mais importante. Esse despejo para uso próprio existe. Também é uma modalidade, um tipo de despejo. O locador tem o direito de entrar com a ação de despejo da casa ou apartamento, caso seja para uso próprio, destinado para fim residencial ou comercial. Ou comercial também. E também, ele também pode acionar a medida para que o cônjuge, os pais, filhos, netos, façam uso residencial do local, desde que não tenham outro imóvel ou nome. Então, ponto importante também que a gente tem que provar dentro dessa ação de despejo. Quero lembrar a você que a ação de despejo é uma ação de rescisão de contrato. No mundo dos negócios, nós usamos a ação de rescisão de contrato para rescindir. Quando existe uma relação locatista, nós não usamos a ação de rescisão de contrato. Nós usamos o quê? A ação de despejo, que serve para rescindir o contrato. Lembrando que o despejo serve para rescindir o contrato e emitir na posse o proprietário, o possuidor. Então, eu rescinde e eu tenho acesso ao imóvel novamente. Cuidado, hein? Nós temos despejo, normalmente o despejo é utilizado pelo locador, mas é algo que a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Então, eu trago aqui o pulo do gato. Quando nós falamos de despejo, existe um despejo que pode ser proposto pelo inquilino, que é o despejo por culpa exclusiva do locador. É o despejo do inquilino. O inquilino pode propor esse despejo toda vez que queira rescindir o contrato e tenha motivos para isso. Toda vez que o inquilino talvez seja incomodado, esbulhado, turbado, o locador fica ali atrapalhando, pode o inquilino propor essa ação e pedir a rescisão do contrato, uma vez que é direito dele também pedir a rescisão do contrato. Eu posso chamar de ação de rescisão de contrato de locação ou ação de despejo por culpa exclusiva do locador. Então, ponto importante. Vamos lá. Outro ponto que eu quero tratar com você que também é importante é a ação de despejo por permanência. Se o contrato de locação terminar sem possibilidade de extensão, renovação e o locatário se negar a sair do imóvel, o dono do imóvel pode entrar com o processo de despejo para reaver o local. Tá bom? Então, a ação de despejo por permanência. Outro despejo também que é muito utilizado é a ação de despejo por reparos urgentes. Quando o imóvel precisa de reparos urgentes e não podem ser feitos com o inquilino habitando o local ou quando ele também se recusa a permitir obras no apartamento ou casa, o proprietário também pode entrar com a ação de despejo na lei. Então, outro ponto importante que eu queria falar com você aqui. Então, veja, nós temos vários motivos para despejar alguém. Você viu quantos motivos nós temos? Nós temos várias teses que podemos utilizar usufruindo da ação de despejo. São teses importantes. Quando nós falamos aqui do despejo volta a falar o mais utilizado no Brasil é o despejo por falta de pagamento. É o mais utilizado no Brasil diante de ser o despejo mais conhecido vamos dizer assim. Mas, eu quero lembrar você que nós temos várias outras teses importantes. Precificação. Quanto é cobrado pelo advogado? Quanto o advogado vai cobrar para fazer a ação de despejo? Nos nossos cursos a gente sempre trabalha isso precificação. Normalmente a ação de despejo é cobrar de 3 aluguéis até 10 aluguéis. Então, vai pegar o valor do aluguel vezes 3 até vezes 10 dependendo da complexidade da ação. Então, esse é o valor em relação aos honorários o valor que é cobrado no mercado conforme tabela da aldeia. As tabelas são estaduais. Ponto importante também. Outro ponto que eu quero discutir com você aqui também outro ponto relevante em relação ao despejo é a liminar. Nós vamos falar sobre a liminar também. A liminar é objeto de muita dúvida muitas dúvidas que nós vamos conversar aqui. Antes da liminar eu quero discutir com você é o tempo de demora de uma ação de despejo e quanto custa. Toda ação nós temos que usufruir do instrumento poder judiciário e para usufruir do poder judiciário nós podemos pedir isso é gratuita. Se a justiça gratuita for deferida então eu tenho que pedir isso é gratuita se ela for deferida eu vou juntar as três últimas declarações de imposto de renda prova de isenção extrato bancário cartão de crédito eu tenho que juntar documentos para provar que eu preciso e mereço ser beneficiário da justiça gratuita. Quem vai definir é o juiz o juiz é o juiz. O ideal é fazer esse pedido em preliminar antes dos fatos. Se eu conseguir o deferimento ótimo e não pago taxa judiciária se eu não conseguir eu pago taxa judiciária. Então o cliente o autor da ação de despejo que gasto que ele tem qual que é a custa dele vai arcar com taxa judiciária 1% do valor da ação alguns estados 2 alguns estados 3 alguns estados 4% depende do estado mas em regra de 1 a 4% do valor da causa o valor da causa nas ações eu não posso chutar o valor que eu quero na verdade na ação de despejo eu vou usufruir do valor do débito quando é acumulada com cobrança ou eu vou usufruir dos valores dos aluguéis então eu trabalho com os valores dos aluguéis isso acontece também nas ações de pensão alimentícia nas ações de pensão alimentícia também eu vou trabalhar com um valor estipulado pela lei então é importante saber que na ação de despejo eu sigo a regra do artigo 58 inciso 3 da lei 8.245 de 91 que dispõe que o valor da causa nas ações de despejo será equivalente a 12 meses de aluguel então a regra é 12 meses de aluguel se eu vou fazer uma ação de cobrança o ideal é somar esses dois valores somar esses dois valores se eu vou fazer a ação de execução por fora é só 12 vezes o valor do aluguel isso é previsto no artigo 58 tá bom? então pronto você já sabe aqui o despejo pode ser acumulado então pode ser acumulado com a ação de cobrança pode e pode ser acumulado também com os valores de perda de danos também e aí eu vou somar 12 meses mais o perda de danos que eu estou pedindo eu vou somar 12 meses mais o valor da execução que eu estou pedindo tá? então a justificativa é essa na ação de despejo acumulada com cobrança o valor da causa corresponde ao somatório de 12 meses de aluguel com a importância relativa aos aluguéis e acessórios em atraso também então os acessórios não vai esquecer é importante havendo acumulação de pedidos o valor da causa deve corresponder sim à somatória dos benefícios econômicos perseguidos em cada um deles isso também aparece no Código de Processo Civil ok? então atenção em relação a isso quando nós vamos em ação de despejo aqui o que eu quero trazer para você que também é importante então não existe a obrigatoriedade de eu ter que notificar a parte o inquilino não existe nós fazemos isso para tentar forçar um acordo para tentar resolver o problema sem ação mas não existe essa obrigatoriedade se o proprietário do imóvel proprietário possuidor que quer dar início a ação de despejo por falta de pagamento ou qualquer outro motivo entre os apresentados que eu falei aqui na aula é melhor ter calma porque é uma ação que dura em torno de um ano e meio até três anos então é o prazo ai muito tempo não, está na média do Poder Judiciário Brasileiro pode ter certeza que está rápido esse é um processo o costume desequilento porque a parte tem o direito de se defender apresentar contestação recursos direito de pedir uma audiência de conciliação para tentar fazer um acordo tem o direito o inquilino tem o direito de purgar a mora purga da mora o que é isso? ele vai depositar em juízo todos os valores em aberto em atraso mais honorários multas e ai o contrato volta a ficar intacto então é a melhor tese para o inquilino que deve aluguel é purgar a mora quando possível então também é importante isso é importante ter calma nesse processo porque levar algum tempo vai levar não tem jeito não resolve na hora se o morador apresentar qualquer tipo de defesa o inquilino o prazo se arrasta mais ainda isso é fato não é possível falar em prazo mas essas ações tem demorado de um ano a três anos é a média aqui do escritório a média dos alunos também das pós-graduações para ter uma ideia em São Paulo um processo em primeira instância ele está levando 12 meses no mínimo para ser concluído então já na segunda instância entre 8 até 15 meses é a média então muitos donos de imóveis entram como a liminar justamente para resolver o processo de forma mais rápida então você é advogado ou advogada você que é interessado tem que usar a liminar quando possível mas bem fundamentada senão você não vai conseguir ter sucesso na demanda eu quero trazer para você porém é preciso fazer um depósito em juízo quando eu peço liminar no valor equivalente a três meses do aluguel então eu tenho que depositar é um custo maior quando eu peço liminar se não calcionar não vai conseguir eliminar ponto importante a vantagem de fazer um contrato de locação sem garantia eu posso usar quatro garantias um contrato de locação pode ter várias garantias é uma garantia só mas a grande vantagem de fazer uma ação uma ação de despejo ou melhor um contrato de locação sem garantia é que se eu precisar da ação de despejo e usufruir da liminar na verdade eu não preciso depositar nenhum valor em juízo quando tem garantia tem que depositar três meses de aluguel essa é a regra Brasil né gente já vi muita coisa o professor foi dar aula em Tocantins um aluno ele pegou tirou foto de um cheque PDF e juntou o processo ó juiz já calcionei ó o cheque aqui e o judiciário aceitou falha do judiciário ou não aceitou então acontecem muitas falhas mas o dia vai calcionar depois está em juízo esse caso passou passou batido então cuidado hein existem também custos então em relação ao serviço judiciário nós já falamos aqui as taxas judiciárias e a citação o pagamento é feito de forma antecipada e o reembolso na verdade não ocorre né gente você paga a taxa judiciária não tem reembolso então é importante o cliente saber disso como evitar a pergunta que é feita como evitar a ação de despejo para não sofrer uma ação de despejo para que você não tenha que fazer tem que fazer acordo notificações judiciais extrajudiciais é uma saída para tentar evitar a ação de despejo nós sabemos também que uma forma de evitar a ação de despejo é praticar o duí de diligência o advogado o advogado o corretor a imobiliária que trabalha com administração de imóveis locação tem que fazer o duí de diligência que é aquilo que nós conversamos certidão distribuidor cível da esfera estadual da esfera federal certidão distribuidor criminal também da esfera estadual da esfera federal e vou fazer esse levantamento para saber se o inquilino é um bom pagador quando isso é muito bem feito normalmente não costuma dar errado mas ninguém tem bola de cristal se a vida da pessoa vai mudar e se mudar tem que fazer então tem que fazer despejo porque se deixou de pagar aluguel é um ponto importante quando nós falamos aqui da ação de despejo ela tem que ser feita com base no artigo 319 do código processivo então eu tenho que seguir todos os requisitos da petição inicial é importante também o despejo para o voto de pagamento que eu tenha anexo ou dentro do corpo da peça ou uma tabela de cálculo quanto deve e essa correção deve ser feita também muita atenção muita gente faz ação do despejo e não coloca a tabela de cálculo anexa ou dentro dos autos no próprio corpo da peça o judiciário pede para emendar então cuidado quando eu falo de liminares possíveis em ações de despejo e rescisão de contrato a ação de despejo ela está escorada assim na lei 8.245 de 1991 sendo certo que a falta de pagamento dos aluguéis e encargos de alocação é causa suficiente para a rescisão do contrato e despejo do locatário tal fundamento ele aparece no artigo 9 também e também podemos acumular com o artigo 59 o parado 1 e o artigo 62 também diria da citada lei sendo em controvérsia a ausência de pagamento dos aluguéis e encargos para o locatário outro caminho não há senão a determinação judicial para desocupação inclusive eu posso pedir força policial força policial acompanhamento do oficial de justiça isso é importante também outro pulo do gato também tem muita advogada orientando errado o cliente o advogado a advogada fala para o cliente o locador o inquilino abandonou o imóvel entra o imóvel vai ser um faz isso não ou faz uma ata notarial ou faz uma ação de despejo de missão de posse uma autorização judicial para entrar e se a ação de despejo estiver em andamento faz uma petição informando que o imóvel foi abandonado pelo inquilino que deseja entrar e recorre a guia do oficial de justiça isso porque muitos inquilinos saem do imóvel e põem ingressam com uma ação de perdas de danos contra o locador alegando que tinha vários bens dentro do imóvel e aí como você vai provar que não tinha então cuidado vamos lá voltando aqui em adição como já sabido a existência de qualquer modalidade de garantia contratual nos moldes do artigo 59 parágrafo 1º inciso 9 da lei 8.255 de 91 enseja sim a concessão de liminar visando a imediata emissão do locador na posse de um óvulo a própria falta de pagamentos aluguéis em cargos alocação já é motivo bastante para garantir a rescisão do contrato e o despejo do locatário também tal como infere de fato o artigo também o artigo 9 inciso 3 da lei 8.245 de 91 quero trazer para você que além da rescisão contratual por inadimplimento dos aluguéis e encargos da locação nos casos em que o contrato não está calçado por qualquer das modalidades das garantias previstas no artigo 37 que é a calção fiança seguro fiança e a garantia fisio-jussória de fato o locador também terá direito a concessão da liminar inaudita terapartes o que quer dizer isso eu posso pedir eliminar e não calcionar nada porque na verdade meu contrato de locação não tem garantia o artigo 59 é muito claro com as modificações constantes que ocorreram nesse capítulo as ações de despejos terão um procedimento comum ok vai ser concedido o despejo em tutela antecipada eliminar para desocupação em 15 dias 15 dias na prática tem juiz que dá 30 tem juiz que dá 60 mas a lei fala 15 dias independentemente da audiência da parte contrária e também desde que prestada a calção no valor equivalente a 3 aluguéis nas ações que tiverem por fundamento exclusivo lembrando que só vou prestar calção naquelas locações nos contrários de locações que eu tenha uma garantia se não tem não há que se depositar não há que calcionar 3 aluguéis então ponto importante a falta de pagamento de aluguel é um dos principais motivos aluguel e acessórios na alocação do vencimento estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela independente do motivo conforme a lei uma lei nova 12.102.2009 o entendimento jurisprudencial quanto ao tema está sedimentado sim no sentido de ser imperativa a concessão da liminar e despejo quanto presente os seus requisitos então tem até um julgado que é o julgado de um agravo de instrumento que foi um recurso dessa liminar e aí ficou bem esclarecido esse julgado no Tribunal de São Paulo que a ação do despejo acumulada com cobrança na alocação residencial também por temporada a ausência de garantias locatícias eliminar o artigo 59 não existe a necessidade de calção calção do próprio crédito então se há hipóteses fáticas do contrato de locação que não apresenta nenhuma das garantias previstas no 37 eu posso fazer o pedido do eliminar do despejo de sede liminar sem prestar nenhuma calção então isso está pacificado nós temos até o julgado na época o desembargador Rogério de Oliveira Sousa o processo inclusive anote aí é o 0013 0013 924 54 2015 819 0000 vou repetir tá? 0013 924 54 2015 8 19 0000 esse é um julgado de um agravo instrumento que deixou claro que não existe a necessidade de calcionar aqueles três aluguel que nós estamos acostumados para conseguir eliminar a definida quando o contrato de locação não tem garantia tá bom? então outro julgado que fala a mesma coisa em relação ao eliminar é o julgado também do desembargador Eleno Ribeiro então anote aí também que é importante esse agravo instrumento é o número 00 02 313 então 00 02 313 41 2014 8 19 0000 o senhor já está até passando jurisprudência para você porque se for um caso que você vai trabalhar com uma ação de despejo onde não tem garantia no contrato de locação não é necessário calcionar mas o judiciário do jeito que é é importante incluir jurisprudências para provar que não tem que depositar nada você não é capaz de perder a ação por erro do judiciário então cuidado nesse caso então eliminar ela possui natureza de tutela de evidência ou seja consiste em um direito líquido e certo do locador desde que preencher os requisitos os únicos requisitos que serão a ausência de garantia no contrato de locação e o depósito de calção equivalente a três aluguéis são os únicos requisitos de fato também tivemos um julgado muito importante eu quero que você anote do ministro Luiz Felipe Salomão do STJ do Superior Tribunal de Justiça em relação ao RESP é um recurso especial anote aí 1207 1207 161 a origem de Alagoas tá? 1207 inclusive utilizando a citação doutrinária de várias obras utilizou a obra do Luiz Fux também na época então interessante também tá bom? então esse assunto tá bem pacificado se o seu cliente tem um contrato de locação que não tem garantia não há que calcionar você não deve calcionar se sai alguma decisão nesse sentido você tem que recorrer agrava o instrumento tem que pedir reconsideração não pode o judiciário pedir garantia de algo que não é necessário tá bom? vamos lá aliado ao direito líquido certo do locador a concessão da medida liminar de despejo no caso expressamente autorizado pela lei especifica sim na proteção aos direitos do locador podemos ainda evocar também o cabimento da tutela de urgência com base na regra geral prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil pela leitura fria e pela interpretação literal da lei 8.245 de 91 é importante vamos verificar assim que a hipótese em comento é que o contrato de locação está garantido por fiança e não poderia ser definido a liminar pedido de liminar exatamente porque nas ações de despejo por falta de pagamento a liminar somente deverá ser concedida quando o contrato de locação estiver desprovido de uma das garantias previstas no artigo 37 contudo gente realizando uma interpretação sistemática da lei do inclinado da lei de locações com a leitura do CPC e sobretudo também na parte em que dispõe acerca das tutelas de urgência podemos sim observar que apesar das limitações impostas pelo artigo 59 parágrafo 1º também inciso 9º da lei 8.245-91 é possível sim a decretação antecipada do despejo do locatário na de plente em virtude da tutela de urgência regulamentada pelo artigo 300 do código processo civil atual desde que preenchido dos requisitos legais para tal fim ou seja vamos trazer aqui deve ser definida a tutela de urgência nas ações de despejo por falta de pagamento sempre que haja demonstração do risco de dano a parte quando houver perigo da demora do provimento de mérito e ainda quando não houver risco de irreversibilidade da medida nos termos também que dispõe o artigo 300 esse é o entendimento também então olha só que interessante nós temos diversas situações que podemos conseguir eliminar eliminar despejo de antecipação de tutela tanto com garantia ou sem garantia a garantia em qualquer caso sem garantia quando o contrato não tem garantia então fica evidente isso o rol previsto no artigo 59 da lei 8.245 não é taxativo podendo o magistrado acionar sim o disposto no 273 também para concessão da tutela antecipada em ação de despejo despreencher os requisitos para a medida eu quero trazer para você que ainda ainda que se verifique a evidência do direito do autor para concessão da tutela antecipada gente isso é importante com base no código de processo civil não se dispensa a comprovação da urgência da medida tudo devidamente fundamentado para a decisão concedida ou seja vou pedir eliminar não preciso fundamentar tem que fundamentar eu falo isso porque é que nem ação de exoneração de alimentos fez 21, 24 não preciso nem fundamentar só você perder a ação e eliminar em série de despejo por falta de pagamento eu preciso fundamentar também a necessidade o caráter de urgência eu preciso fundamentar a ausência de fundamentação acerca de todas as exigências legais conduz em anulidade da decisão então cuidado embora o acordo que nós falamos inclusive agora há pouco recorrido pareça pareça ser um acordo sem fundamentação para aplicação da tutela antecipada no despejo o artigo 59 da lei do querenato trouxe a possibilidade de concessão liminar em despejo por falta de pagamento e acessórios da alocação desde que prestada a calção no valor equivalente a 3 meses de aluguel assim cuidando-se de norma processual sua incidência era imediata sendo de rigor a aplicação do direito à espécie para determinar o autor a prestação da calção sob pena de inunidade da liminar ou a perda da operância que é um termo utilizado também isso também aparece no julgado de um respeito em recurso especial que foi improvido que é o 1207161 estudando bem a prática aqui para você ficar atualizado ao inverso do que ocorre com a hipótese legal prevista pelo artigo da lei de locações do inquilinato as hipóteses tutela antecipada tutela de urgência previstas no artigo 300 do código de processo civil abre ao julgador uma análise da presença dos critérios objetivos e subjetivos como a forma de definir ou não a medida então eu trago para você aqui que a urgência da medida antecipatória de tutela na ação de despejo por falta de pagamento também se faz presente porque a cada mês que se passa com a parte locatária no imóvel sem pagar os aluguéis aumenta o débito aumenta o débito aumenta o prejuízo de uma bola de neve aumenta o prejuízo de fato do credor que além de tolido da posse porque não consegue ter acesso à posse alugar para outra pessoa na posse direta do seu imóvel para a nova alocação também deixa de receber deixa de receber alugar para outra pessoa se encontra sim sem receber os seus frutos cíveis aluguel fruto cível além disso gente o acúmulo do débito também é evidentemente prejudicial ao fiador também quando quando tem fiador quando a alocação é uma das garantias do contrato e do próprio inquilino sendo que cada vez será maior o valor do débito então a dificuldade será maior em fetório ao pagamento então essa é a justificativa que os nossos tribunais tem dado sem deferimento da liminar nesse caso gente é importante também observar que se pretende de fato a probabilidade do direito invocado na inicial na exordial na petição inicial de despejo com a comprovação da relação jurídica alucatista eu preciso comprovar através do contrato eu volto a falar você que vai fazer uma ação de despejo e é um contato verbal que você fez com parente então deixe muito claro em antes dos fatos em preliminar que é um contato verbal porque senão você perde a ação por causa disso se tem contato tem que juntar contrato cuidado legível não faltando folhas cada coisa que a gente vê a pessoa faz muita contestação cada coisa que a gente vê por aí vamos fazer um trabalho bonito com a comprovação da relação jurídica através do contrato ou dos pagamentos se for um contrato verbal eu consigo provar a relação jurídica alucatista travada entre as partes e ainda se pretende a prova de relevante atraso nas parcelas do aluguel a ensejar iminente prejuízo de difícil ou impossível reparação ao alucador ou ao próprio fiador do contrato de alucação eu quero trazer para você também que vale ressaltar também aqui na nossa aula o nosso curso que até mesmo para o próprio inquilino e para o seu fiador o deferimento da medida antecipatória de urgência se mostra prudente e necessário porque impedirá o aumento da dívida exarcebado e também incontrolado da dívida então é um fator importante é um fator determinante que poderá atingir o patrimônio de forma crucial em razão da injustiça ou da injusta permanência do inquilino na posse do imóvel então esse é o fundamento focal eu trago também por fim que é importante também falar sobre isso não há risco de dano irreversível no deferimento da tutela antecipada no pedido de tutela antecipada ou irreversibilidade da medida pois uma vez intimada a parte ré terá tempo suficiente para comprovar a purga da mora que é o que eu falei a principal tese do inquilino purga da mora que está todas as vidas todos os débitos o contrato volta a ficar intacto o que poderá observar também a consolidação das liminares por esses motivos além do cabimento da medida liminar aquele termo latim inaudita terapartes com natureza de tutela de evidência prevista na lei do inquilinato é também provavelmente possível o cabimento da medida liminar com natureza de tutela de urgência mesmo nos casos em que o contrato está calçado com algumas das garantias legais por aplicação em regra geral prevista no artigo 300 com leitura sistemática com o artigo 59 da lei do inquilinato então fica bem claro aqui então veja a ação de despejo ela tem seus segredos e quando a ação de despejo o primeiro ponto é pensar que é uma ação de rescisão de contrato e uma ação também de emissão na posse e eu preciso também quando vou elaborar uma ação de despejo eu preciso conhecer também eliminar quando eu vou usar eliminar ou não que momento eu vou calcionar ou não então essa é a ideia a ação de despejo começa então com o endereçamento lembrando que nós vamos propor a ação de despejo em regra na localidade do imóvel existe uma discussão se cabe ou não foro de eleição cabe o entendimento que cabe foro de eleição não gosto muito mas o entendimento que cabe então o endereçamento é para varacível eu posso trabalhar com o endereçamento a varacível vou pedir a tutela de urgência e aí é importante informar na peça medida de urgência tutela de urgência pedido com liminar é importante se tem prioridade processual também informar antes dos fatos eu vou trabalhar com o que? prioridade processual justiça gratuita informações importantes se o conto tarato é verbal a própria tutela antecipada se precisa de uma perícia a verbação pré-monitória que não é muito usada não deve ser muito utilizada na ação de despejo o que é a verbação pré-monitória? vou pedir para expedir um ofício e averbar na matrícula se eu sou locador para que eu vou sujar a minha matrícula? não tem sentido fazer esse pedido eu vou qualificar as partes então o locador depois eu vou usar o nome o nome correto é a ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar ou com pedido de tutela antecipada tanto faz o nome correto tutela antecipada liminar é o efeito mas nós os ambos temos um costume vou fazer em face do inquilino dos inquilinos aí eu trabalho com as preliminares então prioridade processual justiça gratuita tutela antecipada vou para os fatos nos fatos eu vou falar autor e proprietário de imóvel supra mencionado autor vou trazer o contrato valor do aluguel data de pagamento os valores que estão em atraso atitude de aluguéis acessórios depois eu vou para o direito no direito eu vou usar a fundamentação da lei 12.112 lei 8.255.91 vou falar do artigo 37 vou trazer esclarecimentos artigo dono aí vou fazer o que? vou trabalhar com a informação que eu calcionei 13 meses de aluguel cumprindo o requisito se o contrato tem garantia se o contrato não tem garantia eu vou mencionar que não existe a necessidade conforme o entendimento de jurisprudencial e vou para o pedido o pedido é sim a desocupação a rescisão do contrato e a desocupação através de uma emissão na posse no prazo de 15 dias conforme lei se eu estou acumulando com os valores em atraso eu vou também cobrar os valores em atraso a dica é fazer por fora através de ação e execução ao fim também eu peço a procedência sempre para declarar rescindindo o contrato é uma dica de ouro eu falo que muitos advogados não sabem e eu quero que você entenda como pedir a rescisão do contrato como fazer o pedido de forma correta então muito importante pedir na procedência da ação que o judiciário declare a rescisão do contrato verbal ou escrito entabulado entre as partes durante a falta de pagamento de aluguéis e demais encargos como conta de água energia decretando o despejo dos requeridos firmados por via de consequência liminar definida e também se for acumulada cobrança condenar os requeridos ou requerido ao pagamento dos aluguéis em atraso do valor tal você pode fazer um pedido alternativo também o pedido alternativo seria casos requeridos pagos aluguéis da alocação no prazo legal seja julgado a procedente ação para declarar recidindo o contrato da alocação em decorrência da infração contratual ou seja você pode fazer um pedido alternativo também citação tem que pedir citação convencional e o protesto de provas valor da causa então você já sabe como fazer 12 vezes o valor do aluguel se for acumulada com a cobrança o valor da cobrança então essa é a ação de espejo que nós fazemos depois nós vamos pedir o deferimento local e data assinatura do advogado advogado no nome de OAB acabou não precisa de testemunhas não há necessidade não precisa ter reconhecimento de firma do contrato isso tudo é boato então cuidado com esses boatos que nós escutamos por aí são boatos absurdos inclusive em regra como funciona então a ação de espejo quando cabe o pedido de eliminar o locador de um móvel por diversas razões pode não ter mais interesse na quantidade de alocação e logicamente espera que o imóvel seja desocupado no menor espaço e tempo possível além do clínato no artigo 59 parágrafo 1º elenca a hipótese em que se pede a concessão de eliminar nas ações de espejo então além do artigo 59 tá bom em relação ao tempo em média 6 meses a 12 meses em alguns estados outros estados 1 ano e meio de 1 ano a 3 anos cabe recurso cabe o contraditório que é a contestação por parte do inquilino ele tem o inquilino a inquilina tem o direito de purgar a mora um detalhe importante quando vale a pena entrar com uma liminar não sai pedindo liminar sem lógica então o advogado o advogado o que ele tem que analisar a situação mais corriqueira de despejo se dá em falta de pagamento e acessórios temos vários outros motivos normalmente em referida situação o contrato de locação é realizado sem as garantias ou com garantia tem que alcionar e aí é importante sim considerar que eu vou pedir a liminar toda vez que eu perceba que vai virar bola de neve eu não tenho contraprestação do aluguel não recebo o imóvel está sendo instruído então tenho que pagar as despesas de manutenção depois eu vou usar esses argumentos eu acho que nesse momento que eu normalmente eu vou pedir a liminar em virtude disso na verdade é a regra é a regra o objeto da ação então após ser informado sobre o despejo através da citação o inquilino tem que deixar o imóvel se a liminar foi concedida geralmente a justiça concede o prazo de 15 a 30 dias a lei fala em 15 mas a justiça tem concedido 30 dias para a desocupação e esse período pode variar de acordo com a peculiaridade de cada caso de ação de despejo se o morador é um inquilino não cumprir as suas obrigações pode ser necessário acionar a polícia para a desocupação involuntária do imóvel e eu oriento na ação de despejo você sempre pedir apoio da polícia caso necessário e também recolher guia do oficial de justiça porque não dá para fazer despejo via correio então tem que ser oficial de justiça é importante fica uma outra dica já recolhe a guia você já ganha tempo com isso isso é muito importante é necessário para que você consiga ganhar tempo muita gente pede o despejo mas não recolhe a guia então sai aquele despacho recolher a guia do oficial de justiça é perder tempo se você já está pedindo despejo e também está usufruindo da tutela antecipada eliminar já vai lá e pede já pede já recolhe já recolhe a guia do oficial de justiça para ganhar tempo então ponto também importante tá bom legal agora acho que você conhece muito sobre despejo sabe como pedir como fazer quanto gastar isso é importante tá bom agradeço a você espero você na próxima mas tem perguntas vamos responder as perguntas aqui o professor está esquecendo as perguntas aqui tanto tema importante né vamos lá quero convidar todo mundo você que quer fazer uma pós-graduação vem fazer a pós-graduação comigo vou ficar muito feliz tá então entra no site é www.portalesu.com.br o site é www.portalesu.com.br tem várias pós-graduações vários ramos do direito mas tem a minha pós-direito imobiliária e transações imobiliárias muitos corretores corretores advogados e advogadas fazendo o site é www.portalesu.com.br vários cursos gratuitos vários eventos gratuitos seminários congressos gratuitos à sua disposição entra lá quem quiser entrar em contato comigo vai aparecer deixa eu ver vai aparecer para você tá, apareceu quem quiser entrar em contato comigo o Instagram é professor.julio.sanches sigo profissionais nas redes sociais, eu divulgo as aulas, palestras gratuitas o site é o www.portaliso.com.br a minha pós custa um valor de R$958,80, é um projeto social para todo mundo conseguir estudar é online, mas tem plantão de dúvida uma vez por mês online também, muito legal focada na prática, meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com o WhatsApp para marcar mentorias, consultas é 11 97685 3891, o professor faz muitas mentorias para coger peças, teses, ajuda muito telefone fixo é 11 20615649 tem perguntas? tem a Mônica Cruz sempre acompanha as aulas, os cursos, que legal a Mônica pergunta aqui no fim da alocação, é preciso sempre devolver a calção? na verdade isso é o correto, devolver a calção com o valor atualizado, por isso a calção é o ideal que ela fique depositada na conta poupança, para ter a correção mas nada impede que algo seja combinado normalmente descontar os 3 últimos meses na alocação descontar o último mês e as bem feitas, as reformas, as manutenções então nada impede isso ser acordado de forma diferente tá bom Mônica? parabéns vou tirar comprando as aulas hein? Mônica também em quais casos o fiador pode se exonerar e quantos dias após a exoneração ele fica responsável? o fiador ele ficava preso ad eterno era difícil hoje não hoje o fiador pode sair do contrato de locação não quer mais ser o fiador basta notificar as partes locador e locatário e notificando as partes ele fica responsável 120 dias após as notificações 120 dias se o inquilino arrumar uma nova garantia acabou, está livre o fiador está livre cuidado hein a lei 12.112 alterou o fiador tem responsabilidade solidária olha que fria mas pode assinar uma cláusula com inversão de responsabilidade então o fiador muitas vezes não sabe os seus direitos o fiador pode fazer um contrato de locação sem a garantia do contrato porém pode limitar a 10 aluguéis 5 aluguéis infelizmente o fiador muitas vezes nem sabe os seus direitos legal Monique muito obrigado qual a principal diferença entre a penhora e a hipoteca? nós temos de fato várias formas de garantir garantir um empréstimo garantir uma situação quando nós falamos da penhora e hipoteca são institutos parecidos mas são diferentes eu sempre falo que existem várias formas da gente garantir uma transação imobiliária isso acontece muito na alienação fiduciária isso é muito comum na alienação fiduciária que inclusive é o contrato mais utilizado no Brasil é mais utilizado no Brasil certamente é o contrato de alienação fiduciária porque é uma garantia para o próprio banco e isso reduz os juros também em relação ao financiamento imobiliário a hipoteca ela trata-se de direito real que visa assim assegurar o pagamento de uma dívida já penhora trata-se de uma entrega do bem para o pagamento de uma dívida acho que a grande diferença está aí olha o Fabiano aqui precisa o mesmo testemunha para executar o contrato de locação? precisa para fazer o despejo não para fazer a execução precisa porque a execução temos que ter um título executivo extrajudicial e esse contrato só se torna um título executivo extrajudicial com assinatura do credor devedor locatário educador e duas testemunhas mas isso é fácil de resolver você pede para assinar ali na hora e pode pode fazer isso eu não preciso no contrato assinado naquele momento não as duas testemunhas podem assinar depois porque testemunha é só testemunha instrumental tá bom? olha o nacional despachante aqui quando a calção é usada para abater os aluguéis ao termo do contrato eu inquilino deixa dívidas e prejuízos no imóvel o que fazer? na verdade a saída do locador quando existem prejuízos no imóvel é fazer uma reformar o locador pode reformar o proprietário ou o possuidor e faz a cobrança do que gastou a chamada ação reparatória quando o locador não quer gastar ou não tem condições de gastar ele pode fazer uma ação de obrigação de fazer ou perdas de danos tem três alternativas de ações aí para trabalhar mas o fiador pode se exonerar em prazo determinado ou somente indeterminado não o fiador pode se exonerar em qualquer tipo de contratocação prazo determinado e indeterminado tá Monique? abraço aqui para o Márcio Júnior o Rogério está nos assistindo o Rogério que é defensor público Luiz Antônio Fincher a Márcia Bezerra legal muita gente nos assistindo abraço para todos tá? legal chegamos ao final convido você novamente a fazer minha pós-graduação outros cursos comigo se precisar entre em contato pelo WhatsApp marque uma consulta marque uma mentoria muito obrigado gente agradeço a todos um super beijo Muitas perguntas né Carol? hoje o pão bombou hein Júlio? bombou né? que legal né? nossa o pãozinho deixou todo mundo animado deixou animado o pessoal quer saber como funciona o despejo tanto para despejar e para não ser despejado exatamente Carol um abração boa semana eu preciso eu estou aqui também tá bom? tem um amigo aqui viu? tá obrigadão viu Júlio até semana que vem até semana que vem fica com Deus tchau tchau eu também tchau tchau